Olá galera, beleza? Aqui é o Miguel gravando mais um vídeo. Hoje eu vim aqui jogar limbo, mano. O jogo enterrou. Olha, eu vou ver se me assusta, mano. Eu vou ver se esse joguinho aí me assusta. Joguinho aí bem fraco aqui, mano. Beleza. Levanta, preguiçoso. Levanta esse chão, mano. Se levanta, baiano! Só dá pra pular e correr, né? Deixa eu ver. Ah, os outros botam não faz nada. Só dá pra correr e pular. Tá. Ah, tem o meu último. Acho que eu sei que não se prega, gente. Calma. Assam, assam. Olha. Então, eu vou descer aqui, mano. Bora pra cá, direto pra cá, aqui. Beleza. Pra cá, pra cá, pra cá. Pronto. Bora. 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 brincar de barquinho aqui, mano. Vou ficar pulando e eu viro o barco. Acho que não. Era pra virar. Olha, assim tão legal virar o barco, ué. Já estamos chegando ainda aí na ilha, hein? Pertinho. Acho que já vai pulando. Dá pra subir. Como tem aquele negócio vai puxar? Tá puxando, ué. Eu uso o barco pra subir lá em cima. Ó. Fácil, fácil Vamos sair disso aí Pronto Olha Ui Pronto, fácil, fácil Olha o sol, Zanin Vixe, melhor Bora, direto pra cá Dá Opa, aqui tem a armadilha Puxou pra mim Estica-nos o braço Dá pra puxar Ui Ui, tá, olha, olha Passou Oi Mano Que é isso, velho Que nojo Maldão Ai, não me assusta, Júpiter Ó Vou puxar Saber que isso aconteceu Saber que Eu pulo ali e fica leve Que eu sou leve Direto pra cá Ih, mano Que negocês Mano Ah, mano Pô, minha não Se eu puder Se eu não gosto Bora, soma aqui Suba Ó, velho Ah Primeira vez que É, eu invés Segunda É fácil Assim, ó Pra ser de primeira Mano Tá Ah Agora entendi, mano Não sabia Pra não colocar Ali embaixo da corda Isso é o pular De um menino Olha o tamanho De um menino Ui Bora, mano A igreja Recurda Ali, né Porque aqui Não dá pra subir Ixi, mano Na pontinha, ó Mano Ixi, Maria Ixi, Maria Deixa eu dar Essa árvore aqui Tá segura Não, mano Ah, entendi Vai cair lá na árvore Recebi de barco Pra mim, né Será que se eu pular aqui? Não, mano Acho que eu não pulo Não Só pra pegar ação Acho que eu vou cair daqui Vai ser melhor Oh, mano Ixi, mano Cai Adeus, cair ali Não sabia que ia cair ali, mano Não sabia, mano Beleza Já pula Ixi Na pontinha ali, velho Faz sim esse jogo, mano É o entende Primeira as coisas Fazia também, né Isso aí Esse negócio vai cair na minha cabeça, mano De certeza Oxe Nem caiu Mano O tamanho da aranha comparada ao menino Isso não é uma aranha, né Deve ser Subi nas patas Não é? Não é? Não é? Deixa eu cair Deu Ator Não é? Ih É, mano Não foi dessa vez aí, menininho Beleza Ixi, marinha, mano Foi dessa vez também, menininho Ai, né, mano Mas quando eu quis Eu vou voltar, velho Aí que eu deixei ela Ah, eu vou pegar ela lá Ah, eu só tenho aquele Beleza Tá fácil Tá, mãe O que eu faço com aquela aranha, velho Aranha Não sei que parece a pata da aranha Aquele negócio Não, acho que... Oxe Aqui Ixi Water, Ellie será? Mamão Não, vou dar uma moto Miz Depois de unfortunately Má Botas Na